REMA CANUA Essa canoa só foi feita pra Martim Parangola O REMA CANUA Marinheiro REMA CANUA Devagar Essa canoa só foi feita pra Martim Parangola REMA CANUA Marinheiro REMA CANUA Devagar Essa canoa só foi feita pra Martim Parangola REMA CANUA Marinheiro REMA CANUA Devagar Essa canoa só foi feita pra mate em Parangola Remar canoa, marinheiro Remar canoa, devagar Essa canoa só foi feita pra mate em Parangola Remar canoa, marinheiro Remar canoa, devagar Essa canoa só foi feita pra mate em Parangola Remar canoa, marinheiro Remar canoa, devagar Essa canoa só foi feita pra mate em Parangola Remarca a nua, marinha, remarca a nua, devagar Essa canoa só foi feita pra mate em Parangola Remarca a nua, marinha, remarca a nua, devagar Essa canoa só foi feita pra mate em Parangola Remarca a nua, marinha, remarca a nua, devagar Essa canoa só foi feita pra mate em Parangola